Fashion Week sempre dá o que falar, né? E em especial, há cinco anos, os shows da Gucci, os desfiles da Gucci. Acabou de sair aqui uma nova filmagem, um novo vídeo, o vídeo dos bastidores do último desfile, que eles intitularam de Maison de l'Amour, Maison do Amor. Eu vou convidar vocês para a linda review do desfile, assistirem esse clipe comigo. Bora descomplicar? Bom, vamos lá? Vou dar play aqui e aí, atendendo a muitos pedidos que vocês me enviaram em direct, pelo Instagram, a gente vai comentar essa nova novela, essa nova investida do Alessandro Michele. Olha, aqui ele saindo de receber os aplausos, aquela coisa, ó, perturbação, as coisas que passam na cabeça, a música tocando em francês, né? Esse Maison de l'Amour. Como essa coisa do artista tem importância aí? Minutos antes, pensando, rezando. Realmente, você lançar uma coleção não é fácil. A prototipagem, a Gucci a gente tem que lembrar, né? Começa com os acessórios, Então, a prototipagem dos acessórios ainda é muito importante num mundo que a gente vive que o que realmente vende, o que realmente sustenta essas grandes marcas são os acessórios. Então, tem uma importância extrema. Gucci e Terryopia, ou Gucci, tinha um outro nome também, o desfile, que a gente vai ver aqui já já. A chamada dos modelos, ele acompanhando pelas telas, cada momento, a ansiedade, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que por mais que o cara esteja já muito habituado com a coleção, com tudo muito construído dentro da cabeça dele, na hora que a coisa acontece, toma outra figura. Perturbação, apreensão, todas essas sensações que a moda traz para a gente e que também é apresentar um trabalho, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Apresentar um trabalho não é uma coisa fácil. Aí, ó. A tranquilidade dos assassinatos. Olha, ele está de Cartier, gente. Vocês viram esse relógio de Cartier dele? O dourado, a gente vai observar também em volta a toda, aliás, presente a mil em todas as coleções de Milão. O dourado. Correntes, muitas correntes. Eu acho que vai vender a rodo, porque esse negócio de corrente para segurar óculos é também uma grande sacada de coleção. Os anéis que a gente comentou na biografia dele que ele ama, ele ama joias. Brincos, muitos brincos em uma orelha só. Bota, a bota cowboy, a bota anos 70 que nós vimos já em outras coleções, mas dessa vez chega na Gucci com uma assinatura do monograma Gucci. Vai rachar de vender. Uma coisa que eu não achei muito sustentável não, essas bolsinhas de plástico para os modelos colocarem os sapatos. Com tanto dinheiro, eu podia fazer uma de tecido. Mas, enfim, é a organização do desfile que é importante a gente ver e saber. A localização certinha do bridão, os elementos equestres que fazem parte da marca também. Toda essa atenção, cílios postiços, sobrancelhas postiços, a maioria dos modelos de óculos, ou seja, mais uma vez, a comunicação da venda, da criação do acessório. Ó, Anna Winter com ele. Ela sempre está em backstage antes do desfile, ou seja, quando ela senta lá, ela já sabe tudo o que acontece. Ela tem esse privilégio. e os estilistas, os designers, que têm o privilégio de serem visitados também por ela antes, são grandes designers, a gente não pode esquecer disso, que não é só, todo mundo só fala, ai, mas ela já viu. Aí, ó, Maison de l'Amour. Eu acho que isso foi uma grande resposta que eles deram para o show. O show tinha como título Orgasmique. Orgasmico. É curioso que, a partir do momento que a Gucci passa a ser uma marca de propriedade de um grupo francês, mais e mais nós estamos vendo a apropriação de nomes franceses dentro da marca e não de nomes italianos, porque muito bem podia ser orgásmico, mas não. Orgasmica. E como a gente acabou de ver aquele vídeo que saiu hoje, Maison de l'Amour, então é sempre fazendo referência assim, à propriedade, ao proprietário. E a gente começa com, o show começa com uma luz vermelha, que é uma luz do Olafur Eliasson, Eliasson, que é um artista da iluminação e também ele tem outras apresentações, outras obras de arte e ele trabalha justamente com, ele fala muito de climate crisis, da crise do planeta, de clima, então começa, olha, toda a luz, essas luzinhas que vocês estão vendo, que parecem os estalagmites, ou é estalagmite? Estalagmite? Não, estalagmite. Obrigada, Yogi. Ó, abrindo aqui, gente, isso é muito importante, olha, abrindo como numa fábrica mesmo, então a coisa do fabricado, a coisa da produção, música, ficou tudo branco, um branco clínica, um branco de produção em série, muita gente falou que era futurista, muita gente falou que era aeroporto, muita gente falou que era frio, é gélido, uma coisa importante, cada luzinha dessa vai para as vitrines das lojas, elas serão reaproveitadas, e aí a gente entra uma série de looks imóveis, sem maquiagem, e aí ele começa a entrar essa fala que não sabe o que que ser normal seria, o que que normal seria, uma linguagem totalmente pós-moderna, é a linguagem da teoria pós-moderna, e muita gente falou, ah, isso aí, cruz credo, parece que não tem identidade, foi isso mesmo, essa abertura questionando essas formas de sujeitamento, que você se sujeita e quem é o sujeito, como a moda pode entrar nisso aí, se vocês observarem, quando eu falei de linha de produção, o que que é produzido em linha, uniforme, roupa utilitária, aquela que serve para qualquer um, serve para vários, todo mundo igual, de uma forma estandartizada, e justamente ele menciona Foucault, e assim ele vai questionar a moda, Foucault questiona justamente esse exercício do poder sobre a vida, de como a sociedade controla, ele, recentemente eu li que ele também lê Deleuze, que foi um sociólogo, falava muito dessa coisa de sociedade de controle, e assim ele está vendo a moda, hoje, é um questionamento, ele abre com esse questionamento, questionar a moda feita como uniforme, ditada pela sociedade, como que por meio da moda o poder é exercido sobre a vida, para eliminar a expressão pessoal, a gente olha aí, elas estão sem expressão, sem movimento, nada que, não tem nada que caracterize uma identidade própria, essa coisa do fast fashion, essa coisa muito de questionar as tendências, agora vai usar essa cor, agora vai usar aquela, e todo mundo ficar meio massificado, meio igual, a ideia dele era justamente usar essa narrativa, entrando de uma forma, saturando, são 60 looks que não serão vendidos, muitas pessoas viram aí uma leitura, somente uma leitura de, daquela, como é que é o nome? Straight jacket, de coisa, camisa de força, não era somente isso, era como, a moda elimina a identidade, o estilo, e aí, dá um tempo, dá justamente essa coisa da ruptura, o disruptive, e começa ele, como se por meio da moda, ele fosse, e aí começa, essa é a forma de fazer, o primeiro look, uma transparência, onde ela aparece com uma borboleta, a borboleta, é o símbolo da transformação da feminilidade, da menina em mulher, e justamente, esse é o primeiro, e qual é a transformação que ele traz de cara? A transparência que está ligada à sensualidade, então, realmente, a gente vai ver aí, vários elementos de sensualidade, que a gente não via, desde o Tom Ford, que marcou muito a Gucci, com, aí olha, a borboleta, com a transparência, uma transparência bem Alessandro Michele, uma coisa bem andrógina, poucos seios, que por outro lado, também, a gente está dizendo ao mercado asiático, que se você tem pouco seio, está valendo, está beleza, esse desfile, a gente pode olhar que tem muito para o mercado asiático, e muito para o mercado americano, a Lilian Patti, lá, o Dourado, o Dourado, invadiu, ó, essa de cabeça vermelha, que apareceu rapidinho, depois ela vai aparecer mais, é a Giuse Ferré, uma das maiores jornalistas da Itália, ela escreve para o Armani, tudo que sai escrito Armani é ela que escreve, decotes, mas de novo, um decote que é o sensual, mas um sensual, sério, um sadomaso, que a gente vai olhar nos chokers, olha aí, esses chokers em vinil preto, nas luvas, que também é outro elemento do sadomaso, e os whips, os chicotes para cavalo, muita releitura dos anos 90, dos anos 70, e aí a gente tem assim, anos 90 foi Tom Ford, Tom Ford fez a releitura dos anos 70, que foi o forte da marca, e acabou ficando forte a marca, nos anos 70 e nos anos 90, a gente tem os dois aí, releitos, né, feita a releitura do Alessandro Michele, então olha, essa fenda super alta, de novo, é aquela coisa do sexo, sexo vende, sexo vendeu muito com Tom Ford, está na hora de voltar de novo com alguma coisa mais sexy, muito jeans, olha a fenda, tanto fenda na perna, quanto um decote profundo na frente, o dourado volta, o terno dos anos 70, ó, de mim para mim mesma, de novo, repete várias vezes isso, é esse exercício da identidade própria, busca da identidade própria, são poucos, a logo vem de uma forma mais suave, se ele era muito maximalista antes, agora ele está mais minimalista, as mules saíram daquela mule arredondada, ela agora ganhou ponta, ela é pontuda, ainda com o bridão ganhou corrente, uma ausência total de spikes, que a gente viu nos outros desfiles, agora não tem mais nenhum, vale frisar isso, tem corrente, corrente sim, aí a gente volta, aquela situação do Sadumazo, o tênis agora vem com um dial, a forma de fechar o tênis, é no peito do pé, você gira, mais uma vez, atendendo ao mercado asiático, que todo mercado asiático, por filosofia, eles não gostam de tocar nos sapatos, porque sapato é sujo, as cores, ele entrou com muito preto, eu anotei aqui, são 11 looks inteiramente pretos, muitas vezes contrastados com vermelho, olha, é um bordado, a sobrancelha, como eu já falei anteriormente, é postiça, botas, são duas, uma bota totalmente anos 70, com plataforma, que o Marc Jacobs também tem adotado bastante, e a bota cowboy, que atende perfeitamente ao mercado americano, adotado bastante, o slip dress, que foi, durante todos os anos 90, um hit de venda, alucinante, alucinante, esse é o cinto com a cara do leão, de novo exprimindo força, e se não, o cinto é estreito e fino, colocado nos passadores, algumas tiras finas, colocadas em roupa, que são, de novo, remetem aos anos 90, foi muito usado pelo Tom Ford, uma novidade grande, olha aí, olha, nas roupas masculinas, o paletó com a manga 3 quartos, a gente não tinha visto até então, apesar de todo esse, essa fala de sensualidade, de sexualidade, as roupas não são coladas no corpo, elas são rente ao corpo, mas elas dão mobilidade, a maior parte das calças, são todas, se não pantalonas, são retas, tem jeans, uma presença boa de jeans, organiza dando essa transparência, o truque de styling, bem forte, se a gente separar as peças, nós teremos peças que podem, cabem facilmente no guarda-roupa, lembrando que isso aqui é um desfile de primavera, verão, e muita roupa aqui pode ser usada também, tanto no outono, quanto no inverno, não importa muito, a gente tem nos homens, alguns homens com a cabeça trabalhada, então de novo essa parte do acessório, que é muito válido, o pouco estampa, as cores em blocos, ou então a trabalhado grafismo, nessas bomber jackets, que no passado chamava anorak, é bem esse corte reto, que a gente tem, não deixa de ser uma alusão àquele lá, o one size fits all, sabe, um tamanho dá para todo mundo, então ele trabalha muito esse questionamento do unisex, de um tamanho só, isso facilita bastante na hora da produção, e também na hora da venda, porque ou as pessoas dividem, ou dá para mim, dá para você, dá para qualquer um, enfim, barateia a produção, isso aí eu achei sensacional, um modelo levando um, uma mochila, que parece umas tiras para levar, que dá certinho para levar o, o travesseiro, a gente não pode esquecer que hoje, Gucci, é muito acessada, desde, desde as pessoas mais velhas como eu, mas até, adolescentes de 16 anos, e é muito comum entre as meninas, elas quererem viajar, com o seu travesseiro, e aí é uma coisa que leva na mão, achei praticíssimo, para poder levar nas costas, olha que, olha que roupa elegante, sabe, fora desse contexto de questionamento, a gente não pode esquecer que a Gucci, preza pelos tecidos de extrema qualidade, o acabamento assim, completamente forrado, a bainha escondida dos vestidos, são poucas, de novo, poucas estampas a gente viu, muito vermelho, como detalhe que a gente não via antes, brincos em uma orelha só, e o dourado de volta, se a nostalgia é um ponto que o Alessandro Michele trabalha bastante, é aquela coisa, o que era velho virou novo, e novo, com um arzinho de velho, às vezes mais um velho tradição, um velho de que viveu, que tem raiz, sandálias com tiras finas, uma volta a trabalhar e questionar as gravatas, que a gente já não via há um tempo, uma volta das listras nas gravatas, que também já não era, as gravatas eram lisas, completamente lisas, até algumas estações atrás, agora elas vêm listradas, tem dois mocassins, o mocassin é aquele mocassin que a gente estava, até a estação passada, agora ele ganhou salto, ganhou dois saltos diferentes, camiseta listrada, é uma coisa tipo, super básico, então tem também a cintura alta, em sua grande maioria, a gente não viu cintura baixa nesse lugar, nesse desfile, a cintura no lugar, o que mais? São 89 looks, depois daqueles 60 brancos, que não serão vendidos, agora a finalha, olha, essa jaqueta aí, em cores, está vendo? Não tem estampa, mas as cores são trabalhadas de forma bem gráfica, bem reta, os cabelos, alguns remetem bem aos anos 70, cor, mas, de novo, o preto marcou presença, que não se via tanto preto, como, desde, sabe, antes não se via tanto preto, como agora, olha lá, Lilian Patti, depois vocês olham com calma, que vocês vão ver tudo que ela fotografou, uma coisa interessante, se a gente observar, que tem gente aqui, que fotografa absolutamente todos os looks, filma tudo, isso é muito bom, porque você primeiro, para você entender uma atmosfera, como um todo, gente, um desfile, olha lá ele, é preciso você pegar tudo, e aí você interpreta o desfile, ele vem com a mesma roupa, há cinco anos, mudando o sapato, agora ele está com a bota, a bota vem com o GG no salto, que eu achei maravilhosa, e esse é o Alessandro Michele, e foi, muito obrigada por acompanhar com a gente, espero que vocês tenham gostado, poderia ficar aqui falando dele, um tempão, beijo, te vejo na próxima, desculpa, essa semana demorou, porque eu tinha de esperar o desfile da Gucci, não viu ainda sobre o Alessandro Michele, a gente tem aqui no canal, dois, como é que é? Dois vídeos, super bons, fora a história da Gucci mesmo, um beijo, e aí e aí Legenda Adriana Zanotto